Olha para tuas mãos Tua história, tua vida O que ainda te prende ao que passou Se tantos hinos cantamos Tantos salmos recitamos Falando da misericórdia infinita do Pai Tantos hinos cantamos Tantos salmos recitamos Falando da misericórdia infinita do Pai Saibas Que todo teu pecado em toda tua vida É uma pequena gota Que se derramou no mar Da misericórdia infinita de Deus Quem poderá dizer Que ela existiu Foi uma pequena gota O mar a consumir Saibas Que todo teu pecado em toda tua vida É uma pequena gota Que se derramou no mar Da misericórdia infinita Da misericórdia infinita de Deus Foi uma pequena gota Foi uma pequena gota O mar a consumir 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 Obrigado.